MÚSICA 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 Cumprimento a todos com a santa e bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Farei a leitura na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 15. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Preciosos irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo foi o maior escritor do Novo Testamento. Ele escreveu várias epístolas. Escreveu aos romanos, aos gálatas, aos efésios, aos filipenses, aos colossenses, aos tessalonicenses e outras. No entanto, a única igreja para a qual Paulo fala no uso do véu é a igreja de Corinto. Farei um breve histórico da cidade de Corinto. A cidade de Corinto, ela ficava a 20 quilômetros do leste de Atenas. Atenas era o berço da filosofia. Corinto era uma cidade marítima. Segundo a história, a moral, a religião em Corinto eram corruptas. Era uma cidade entregue à corrupção. O termo corintianizar significava entregar-se à prostituição. A imoralidade estava ligada à adoração à Afrodite, deusa do amor sensual, o mesmo que Vênus. Esse templo de Afrodite tinha mais de mil prostitutas para a livre prática sexual dos visitantes do templo. A cidade abrigava ainda templos de vários outros deuses. Apolo, Hermes, Mercúrio, Mãe Suprema, Melcarte, Serapis, Ísis. Esse politeísmo também era atração para os turistas. Em Corinto, o dinheiro corria livre em troca de prazeres pecaminosos. Paulo fundou a igreja na referida cidade, aproximadamente no ano 57 da era cristã. Devido à prostituição correr solta, como eu já disse, havia muitas prostitutas. As mesmas rapavam suas cabeças. Era uma maneira de diferenciá-las das mulheres casadas, das moças virgens. Portanto, uma mulher de cabeça rapada, ela é identificada como prostituta. Essas prostitutas eram assim chamadas durante o culto. A deusa Afrodite praticava-se urgia sexual. Portanto, eram prostitutas cultuais. Quando acontecia de uma prostituta se converter e se aderir à igreja, o cabelo não cresce de um dia para o outro. Evidentemente, nesse caso, Paulo recomendou o uso do véu para tais mulheres. Vocês entenderam? Quando chegava uma mulher que era da prostituição, com a cabeça rapada, que era a marca das prostitutas em Corinto, e ela se regenerava pelo poder do evangelho, até que o cabelo crescesse, Paulo ordenou que, nesse caso, ela usasse o véu. Mas quando o cabelo crescesse, o que ele disse? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Está esclarecido? Há um movimento, uma denominação que chegou aqui no Brasil em 1910, estabelecendo-se em Santo Antônio da Platina, no Paraná, expandiu-se por todo o Brasil. Dentre os seus erros doutrinários, essa igreja é contra pastor, alegando que o pastor é Jesus. É evidente que Jesus é o sumo pastor. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. É evidente que Jesus é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Evangelho escrito por João, capítulo 10, versículo 11. No entanto, não podemos ignorar que Deus estabeleceu pastores sobre a sua igreja. Jesus disse a Pedro, em João, capítulo 21, versículo 17, apacenta-me as ovelhas. Quem advoga é o quê? Advocado. Quem medica é o quê? Médico. E quem apacenta é o quê? E Efésios, capítulo 4, versículo 11. E ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos pastores. Outro erro doutrinário. Contra o dízimo. Alegando que o dízimo é da lei. Ah, isso é falacioso. A lei foi dada por Moisés. João, capítulo 1, versículo 17. Abraão viveu mais de 400 anos antes de Moisés. E, no entanto, dizimou tudo o que possuía para Melquisedeque. Gênesis, capítulo 14, do versículo 18 ao 20. E Jesus disse, Se sois filhos de Abraão, praticais as obras de Abraão. Louvado seja Deus. E o caso do véu, como doutrina, a mulher para cultuar nessa igreja tem que estar com o véu na cabeça. Vocês entenderam? Paulo foi a única igreja para a qual ele recomendou o véu, a igreja de Corinto, devido a circunstância local. As prostitutas rapavam a cabeça. Quando uma se regenerava, ela chegava na igreja com a cabeça rapada. Era identificada como prostituta. Então, Paulo mandou ela cobrir-se com o véu até que o cabelo crescesse. Repito, primeiro aos Corintios 11, 15. Eu sei que isso vai causar uma certa indignação por parte de sectários que defendem essa seita. Mas eu me firmo na verdade. Tenha um bom dia sob as mãos de Deus. Música 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 Em marcha gloriosa os fiéis vão vencendo na luz do comando de Deus. Música E até que Ele mesmo do céu vai descendo pra aqui governar com os céus. Música Música Música